O seu Gregório tem muita consideração por você. E isso se deve, em grande parte, às minhas recomendações. Vai, vai, vai. Ah, como é que eu vou desistir se a gente já chegou até aqui? Então por que você está com medo? Porque aquele idiota do Bira insiste em levar o revólver. E o que que tem? E o que que tem? O que que tem que aquele responsável é capaz de causar uma tragédia? Que tragédia, o quê? Rosa! O que que você está fazendo aqui a essa hora? Rosa, cadê meu tio? Ah, onde você queria que ele estivesse depois de ontem? Dormindo, né? Tio! Tio! Tio, acorda! O que foi? Tio, estamos com problemas. Mais problemas? Não te parece muito o que a gente tem sofrido? Tio, o seu Molina me avisou que o seu Gregório quer falar com o senhor às quatro e meia lá no escritório dele. Pra quê? Eu não sei pra quê, só se eu tivesse uma bola de cristal pra adivinhar, né, tio? Com certeza vocês já descobriram o jantar de ontem. E vão jogar a gente na rua, mas não lá da calçada. Daqui de cima do terraço. Seu Camilo, às vezes podem estar te chamando pra te dar um aumento de salário. Olha, Rosa, dadas as circunstâncias, eu não posso ser tão otimista como você. Sem me consultar. Papai nunca consulta ninguém. Pois, à tarde, Giovanna e eu vamos ao escritório do papai. Graças a Deus, tio Frederico me ajudou. E eu, como sempre, recebendo todas as críticas. Mas não exagera. Não, não exagero. O Molina continua dizendo pro seu pai que o Carlos é um péssimo funcionário. Então, seu pai me telefona e diz que eu sou um folgado, preguiçoso, esfrega na cara todo o seu currículo e tem que ficar com a boca fechada. Para de reclamar. E por quê? E por que tenho que calar a boca? Porque eu sou um idiota que se complica pra ajudar você? Não. Pra ajudar as pessoas que gostam de você. Como o Alfredo, como eu. Ah, então você gosta de mim? Eu já não disse isso pra você? Fique quieto. E também, ó, porque eu ando armado. Ai, pelo amor de Deus, eu detesto a arma. Não se preocupe. Às vezes a gente tem que usar. Ô, Aquiles, será que você pode me fazer um favor? Pode pedir. É, hoje de noite quando eu for lá... Será que você pode prender os cachorros? Eu morro de medo de cachorro. Não se preocupe. Hoje à noite, quando você chegar lá, eu prendo eles. Ah, ainda assim eu tenho medo. Pelo menos se eles fossem mansinhos. É, eles são. Eu só espero que você também seja mansa. Você vai ver, lá eu vou mais. A senhora gostou? É linda. Minha neta iria adorar. É? Mas é muito caro. Imagina, pague o que puder. A diferença fica por conta da casa. Obrigada. Minha dispõe. Obrigada. Pois não? Diga pro Carlos ir à minha sala imediatamente. Sim, senhor. Carlos, o seu Molina falou pra você ir pra sala dele imediatamente. Vai sair, filha. O Alfredo e eu temos um encontro às cinco... Filha, eu posso te pedir um grande favor? Sim, papai. Não me vai fazer uma cena de ciúme, né? Eu tenho todo o direito. Mas não se trata de ter direito ou não ter direito. Se trata da minha relação com o Gregório, que não pode ser quebrada por causa de uma simples briguinha de namorado. É, mas acontece que não é tão simples assim. Eu tenho amor próprio e de mim ninguém se desfaz. Muito menos o Alfredo. Mas se o Gregório chamou vocês dois lá, é que ele tá pensando em colocar uns panos quentes. Não me interessa. Só me interessa o Alfredo. Com licença. Entre. Com licença. Disseram que o senhor queria me ver? Sente-se. Sim, senhor. É um assunto da maior gravidade. Seu Camilo. Boa sorte. Obrigado, filha. Peço a Deus pra eles... E vai fazer de tudo pra colocar você na cadeia. Mira, o seu Molina mandou chamar o Carlos. Ih, coisa boa não deve ser. O senhor disse que o assunto é grave? Na verdade, são três assuntos graves. Pode falar, senhor Molina? Primeiro, eu vi, observei e comprovei. Você baixou o preço de uma boneca que aquela cliente que você atendeu levou. Ah, é pra agradar os clientes. Você não é ambulante, não é camelô desses de rua que as pessoas ficam pechichando pra baixar o preço? Sim, senhor. Você nunca vendeu coisas nos faróis, pelo que eu saiba? Não, senhor. Então, esta é a loja Solis, a mais importante da cidade. E se trabalha com preços fixos? Sim, senhor. Quem não estiver de acordo, que vai trabalhar em outro lugar. Eu entendo, senhor. Segundo. Hoje, você deve sair às cinco. O seu Frederico Rockfield, quer vê-lo? Onde manda o capitão? Eu não sei como você, com as suas manobras astutas, sempre consegue que os seus superiores concedam certa flexibilidade nos horários. Eu não tenho culpa. Se o senhor quer explicações, deveria perguntar aos donos e não a mim. Não me diga como eu devo proceder. Ora, essa! Com que direito? Sim, senhor. Terceiro. Eu não quero invadir a sua vida privada, mas nós estamos num ambiente de trabalho. E esse ambiente de trabalho perde a credibilidade quando os empregados ficam de papo furado em vez de cumprirem com as suas... Senhor, mas eu só converso com a Mila. Ha, ha! E você a chama de Mila? E como eu devo chamar a Mila, senhor? Com respeito. Poderia chamá-la de... Dona Ludmila. Respeito sempre é bom. Educação sempre é bom, meu rapaz. Sim, senhor. E não se esqueça de que eu sou o seu chefe. Sim, senhor. E não distraia as moças com sua conversa curada. Alô? Pois não, um momento, doutora. Sai, 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 sai. Sim, senhor. E trate de se corrigir, porque senão eu me verei na obrigação de demiti-lo. Vai embora, vai embora. Com licença, senhora. Para. Alô? Escuta aqui, Molina. Desde quando eu sou doutor? É, esse é um assunto muito delicado. Sim. Ah, o Camilo Lopes chegou. Mande entrar. Entre. Entre, faz favor, feche a porta e... Sente-se. O senhor se chama Camilo Lopes e é tio da nossa vendedora Ludmila Lopes. Correto? Sim. A encarregada do setor de brinquedos. É, isso mesmo. Eu fiquei sabendo do que aconteceu durante minha ausência. Uma amiga íntima de sua sobrinha, uma tal de Rosa Garcia, cometeu um roubo na nossa filial de Curitiba. e deixou uma carta dizendo que viria a São Paulo pedir ajuda a Ludmila. um roubo na nossa filial de Curitiba.